A Cacemes criou um programa de renegociação e facilidades, com condições especiais para você quitar com super desconto seus débitos referentes à utilização de órteses, próteses e materiais especiais, os chamados OPME. Veja agora como a renegociação é simples, rápida e vantajosa. A partir do dia 4 de setembro, já é possível participar do programa Cacemes facilita. Não perca tempo, vamos renegociar. Estão aptos para a renegociação todos os beneficiários com dívidas de coparticipação em OPME, contraídas antes de 1º de agosto de 2023, que terão redução no total de débitos, incluindo valores vencidos e a vencer. Acompanhe comigo e entenda os super descontos. Você pode escolher a forma de pagamento que cabe no seu bolso. Para ter o desconto máximo de 90%, o pagamento é à vista e pode ser realizado por PIX, boleto ou cartões de débito e crédito. E se preferir pagar em suaves parcelas, temos opções que garantem 80% de desconto, em até 12 vezes, com valor mínimo de R$ 75,00 por parcela. Os beneficiários que tiverem estes débitos podem negociar diretamente pelo portal do beneficiário ou pelo aplicativo Cacemes Beneficiário, que pode ser baixado no Google Play e Apple Store. Se preferir, você que é de Campo Grande também pode ir até a sede da Cacemes. Já no interior, é só procurar a unidade regional mais próxima de você. Com o Cacemes Facilita, você tem descontos incríveis sobre o saldo total da dívida. E não perca essa chance. É uma oportunidade única para você cuidar também da sua saúde financeira.